Serra Mãe Randinho O melhor bar que essa cidade tem Me veio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa Falha nesse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento O relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir D.S Gravações de Aracaju Marcelinho Cedês E Serra Mãe Rambinho Olha o balanço Olha o balanço O forrozão O forrozão O forrozão O forrozão O forrozão Amém.